Olá, e mais uma reportagem especial de O Estado do Maranhão que começa neste momento. Nós vamos contar a história de pessoas que estão passando pelo que ainda chamam de mal do século, que é justamente a ansiedade, que de acordo com os especialistas pode agravar e vir a se tornar uma depressão. E pessoas que têm esse comportamento, ou seja, têm essa tendência de ser ansiosas, tiveram esse comportamento agravado em virtude deste período de pandemia e de ainda isolamento social das pessoas. O objetivo da reportagem é justamente contar essas histórias e buscar caminhos, soluções para que quem de repente esteja vendo se identifique. Para a gente começar, a gente vai ouvir a história da jornalista e também da pedagoga Nívia Lins. Ela admite o problema, admite ter o comportamento ansioso e fala agora para a gente o que ela faz justamente para evitar esse problema. A todos que, nesse momento de isolamento social, começaram a sentir sintomas de ansiedade ou que tiveram sintomas agravados, minha sugestão é que procurem ajuda profissional. Mas caso nesse momento não seja possível, é bom lembrar dos exercícios físicos, da boa alimentação, dos hobbies, fugir dos pensamentos negativos, meditação, respiração, uma boa noite de sono também, são bem-vindos. E sempre procurar o equilíbrio. Tá aí, vocês acompanharam o depoimento da Nívia Lins, que teve a coragem de admitir o problema e também expôs o que ela está fazendo para tentar, digamos, minimizar esse comportamento. E ela foi sincera, ela fala que vez ou outra esse comportamento volta e ela precisa estar ali fazendo controle diário. É importante sempre a gente esclarecer que tanto o comportamento de ansiedade, como uma possível depressão, ou mesmo o comportamento compulsivo, precisam de um acompanhamento de um especialista. E nós vamos ouvir agora a Jéssica Monteiro, ela é psicóloga, fala justamente sobre essas questões da ansiedade e o que fazer para solucionar. Se alguma pessoa próxima a você apresenta sintomas de ansiedade e não deseja buscar ajuda profissional, o primeiro ponto importante é investir em conscientização. De fato, muitas pessoas ainda têm muito preconceito com a psicoterapia e não entendem qual é a função, qual é o trabalho do psicólogo. Acham que o psicólogo só deve ser buscado diante de um problema muito sério ou que questões emocionais podem ser resolvidas com bate-papo ou com tempo e não possui uma técnica para trabalhar com elas. É necessário investir nessa conscientização, se questionando, perguntando para a pessoa o que ela pensa sobre psicoterapia, trazendo algumas informações, quem sabe, de outras pessoas do ciclo de vocês que fazem terapia ou até que são psicólogos para desmistificar mesmo algumas ideias e mostrar a importância desse serviço. Se por acaso você estiver com ela em um momento em que ela apresenta um episódio de ansiedade e ela ainda não estiver sobre acompanhamento, é importante você acolher aquela emoção, ajudá-la também a checar os fatos, que é verificar se a intensidade dessa emoção é compatível com o que de fato está acontecendo e enfatizar a importância da ajuda psicológica. Mas você também, se você conviver com essa pessoa, você pode dar atenção e estar presente também quando ela não apresenta esses sintomas, se engajar em atividades que melhoram o humor, que melhoram a saúde, que ela tenha mais controle sobre isso, incentivar também esses momentos, ser rede de apoio e ajudá-la nesse engajamento. Mas se por acaso, ainda assim, essa pessoa não decidir buscar ajuda ou não quiser mesmo esse trabalho profissional, é importante que você mantenha o seu autocuidado, sobretudo também num processo terapêutico, porque ali você vai conseguir gerenciar a sua vida, conseguir gerenciar suas emoções, mesmo diante de situações que você não pode controlar ou estando com pessoas que também não querem ajuda, para você manter mesmo o seu autocuidado e a sua qualidade de vida. Vocês ouviram aí o depoimento da Jéssica, psicóloga, já com experiência nessa área, deu vários esclarecimentos. Muito importante ouvir o depoimento de uma especialista, alguém que realmente está avalizado no assunto. Você pode acompanhar essa reportagem na íntegra em oestadoma.com.br. Esta reportagem também está disponível na versão impressa de O Estado do Maranhão deste final de semana, mas, claro, é um conteúdo que pode ser acessado, enfim, quando o usuário preferir. Lembrando que as nossas redes sociais também estão à disposição. Se você quer sugerir temas para as futuras especiais, é só acessar as nossas redes no Facebook, no Instagram ou no Twitter, que, claro, na medida do possível nós vamos cumprir tudo para vocês. Até a próxima, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho